Quem avisa apaixonado é Mas não tem muito o que fazer Quando um dos dois não quer Insistir no erro é dar Tiro no pé Eu só tô avisando porque amo Mas eu não sei dizer até quando Cê tá dando roubeira E vai, vai afrouxando esse abraço Vai, vai dando beijo meia boca Vai, deixando brecha pra alguém aparecer Não vai ser culpa minha se eu trair você Vai, vai afrouxando esse abraço Vai, vai dando beijo meia boca Vai, deixando brecha pra alguém aparecer Não vai ser culpa minha se eu trair você Vai, 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 vai Você tá dando... É aquele ditado, né? Se você não cuida, cuidado Afrouxa esse abraço não, que é perigoso o azar dele Vai afrouxando, vai afrouxando Eu só tô avisando porque amo Mas eu não sei dizer até quando Cê tá dando bobeira Vai, vai afrouxando esse abraço, vai Vai dando beijo, meia boca, vai Deixando pressa pra alguém aparecer Não vai ser culpa minha se eu trair você E vai, vai afrouxando esse abraço, vai Vai dando beijo, meia boca, vai Deixando pressa pra alguém aparecer Não vai ser culpa minha se eu trair você Vai dando beijo, meia boca, vai Deixando pressa pra alguém aparecer Não vai ser culpa minha se eu trair você Não vai ser culpa minha se eu trair você Não vai ser culpa minha se eu trair você Não vai ser culpa minha se eu trair você Não vai ser culpa minha se eu trair você Que que é isso, Brasil? Que moda é essa, gente? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Amém.